Antes de iniciarmos a hora do dia, é óbvio que nós já, todos já sentiram a presença do nobre amigo, do vereador da outra legislatura e agora então empossado o vereador Valdir Barreto e dizer, Valdir, que a Câmara fica feliz com a tua presença por ser um vereador combativo, um vereador que realmente discute, com todos nós discutimos todos os pontos e que veio aí substituir um grande amigo nosso, o Rodrigo Paixão, que está afastado por motivos para poder cuidar da sua saúde, mas a gente quer cumprimentá-lo e que você possa fazer o que sempre fez, o que é justo e certo para o nosso município. Então, seja bem-vindo a essa casa, tomou posse aí na quarta-feira, dia 27, e automaticamente já está vereador. Terminadas as matérias constantes no expediente, de acordo com o artigo 97 do Regimento Interno, damos início à fase da ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da pauta. Primeira discussão e votação. Substitutivo, número 1, ao projeto de lei ordinária, número 23, 2018, disciplina a tramitação de projetos de leis e propósito da emenda à lei orgânica de iniciativa popular, de acordo com o artigo 44 da lei orgânica do município de Vinhedo. Código maior e simples, com os pareceres da diretoria de assuntos jurídicos e procuradoria jurídica e das comissões permanentes. Avulso com os senhores vereadores. Segundo, projeto de lei ordinária, número 66, 2018, institui a semana da cultura cristã no município de Vinhedo e da outras providências. Código maior e simples, com os pareceres da procuradoria e das comissões permanentes. Avulso com os senhores vereadores. Projeto de lei ordinária, número 70, 2018, institui no município de Vinhedo a semana jovem e da outras providências. Código maior e simples, com os pareceres da procuradoria jurídica e das comissões permanentes. Avulso com os senhores vereadores. Projeto de lei ordinária, número 75, 2018, institui a semana municipal de prevenção à violência na primeira infância. Coro maioria simples, com os pareceres da procuradoria jurídica e das comissões permanentes. Avulso com os senhores vereadores. Projeto de lei ordinária, número 1, 2019, institui o janeiro branco, no calendário do município de Vinhedo e da outras providências. Coro maioria simples, com os pareceres da procuradoria jurídica e das comissões permanentes. Avulso com os senhores vereadores. Está em primeira discussão o substitutivo número 1 ao projeto de lei, número 23, 2018. Nenhum dos senhores vereadores querendo discutir, está aberto para lideranças encaminhar a votação. Não havendo nenhuma manifestação de lideranças, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos vereadores. Vereadores, para votação nominal. Vereadora Ana Genesini. Vereador Caio Florentino, aprovo. Vereador Adson PC, aprovo. Vereador Flávia Bittar, aprovo. Vereador Geraldinho Canguçu, aprovo. Vereador Marcos Ferraz, aprovo. Vereador Nil Ramos. Vereador Paulinho Palmeira, aprovo. Vereador Rubens Nunes. Vereador Romero Cacheira, aprovo. Vereador Sando Rebeca, aprovo. Vereador Valdir Barreto, aprovo. Se votou errada, não. Ratificar o voto? Não, vai ter como unanimidade, vai ter a segunda votação. Fala a votação. Oito votos favoráveis e um contrário. Não tendo recebido votação unânime e favorável ao primeiro turno de votação, o substitutivo número um ao projeto de lei número 23.188 será o mesmo submetido ao segundo turno de discussão na próxima sessão ordinária. Senhor presidente, eu posso justificar o voto? Tenho justificativo, vereador. Senhor presidente, houve um equívoco na minha votação, enquanto o projeto, por falta de atenção, e era para ter votado favorável e eu terminei votando contra. Então, já adianto o meu voto para a próxima sessão, que terá o meu voto a favor. Já o ratificou. Está em primeira discussão o projeto de lei número 66.2018. Nenhum dos senhores vereadores querendo discutir o projeto. Graça a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Carlos Florentino. Boa noite, senhor presidente, vereadora Flávia, demais vereadores, presidente, internautas, amigos, colega, pessoal da Santa Casa, pastor Irã, aos demais, obrigado pela presença nesta noite. Há vários amigos aqui também. Senhor presidente, O projeto 66.2018, titulou a Semana da Cultura Cristã. É um projeto de suma importância. Porque quando a gente fala em cristão, a gente não fala só em evangélico. Quando a gente fala em cristão, a gente abrange uma quantidade grande de pessoas. São evangélicos, são católicos. Então, tem várias pessoas que incluem isso daí. E é importante para que a gente dê a finalidade nessa semana de cultura cristã, que até por finalidade divulgar a cultura cristã, mediante a realização de diversas atividades, será um evento de congraçamento de todas as igrejas cristãs, independente da ordem dominacional. Então, acredito que é valorizar o povo cristão, que ultimamente a gente tem visto, até, desculpa, alguns, e no próprio carnaval, a gente tem visto a desvalorização da pessoa do Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seriamente, eu me vi com a apresentação, vou falar aqui, todos estão cientes, na apresentação da Gaviões, da Fiel, aquela situação que foi imposta ali, eu acredito que isso, não sei se o time tem algo a ver ou não, mas isso, pode ter certeza, isso trouxe um enorme prejuízo para a sociedade esportiva Corinthians. porque eu acho que atitudes mal pensadas de pessoas incrédulas, pessoas mal pensadas, que estão propagando a maldade, porque onde se põe que a maldade vence o mal, mas jamais a maldade vai vencer o mal. Enquanto nós crermos e tiver pessoas cristãs para defender a família e os bons costumes, com certeza a maldade jamais vai vencer o bem. Deus que abençoe, Sr. Presidente. Continua em primeira discussão. Nenhum dos senhores vereadores querendo discuti-lo está aberto para as lideranças encaminhar a votação. Não havendo nenhuma manifestação de lideranças, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos vereadores e vereadoras para a votação nominal. Vereador Ana Genezine, vereador Carlos Florentino, aprovo, vereador Adson PC, vereador Edelme, vereador Flávio... Vereador Flávio Bittar, aprovo, vereador Geraldinho Canguçu, aprovo, vereador Marcos Ferraz, aprovo, vereador Nil Ramos, vereador Paulinho Palmeira, aprovo, vereador Rubens Nunes, vereador Rui Macaxeira, aprovo, vereador Sando Rebeca, aprovo, aprovo, vereador Valdir Barreto, aprovo, 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 por esta casa. Está em primeira discussão o projeto de lei nº 70, 2018. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o novo vereador Sandro Rebeca. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadoras, público presente, nobres pares. Bem objetivamente, a intenção do projeto 70 é instituir no nosso município uma chamada Semana Jovem. Qual que é a intenção da justificativa? Abre aspas. Pretende-se criar um projeto de comunicação social com enfoque na CFAJetária. O projeto, antes de tudo, é um investimento no potencial da juventude, especialmente para os jovens vinhedenses, visando dar entretenimento de boa qualidade àqueles que estão em uma fase em que mais podem aproveitá-lo, tendo como eixo a diversidade de perspectivas e a multiplicidade de temas que poderão ser abordados. A intenção é estabelecer um período do ano para a Semana Jovem é proporcionar aos mais diferentes setores, especialistas e estudiosos, além do próprio jovem, a possibilidade de interação e discussão para o enfrentamento dos problemas que fazem parte desse universo. Os jovens enfrentam o desafio de se reconhecer como agentes da sociedade e criar participações que façam a diferença. Nesse sentido, é preciso criar mecanismos de inserção do jovem na sua comunidade, com a discussão de políticas efetivas e democráticas adequadas às suas necessidades. Por meio de palestras, debates, espetáculos e de todo tipo de atividades, pretende-se estabelecer uma agenda pública sobre o tema que é digno de reflexão, contribuindo para enriquecer o debate. Entendemos que ampliar a oferta de informação, de integração e de atualização é fundamental para permitir que a sociedade reflita sobre a juventude, proporcionando que esse público ganhe uma oportunidade especial para se manifestar e confraternizar. Esperamos, diante do exposto, a aprovação dos nobres pares, peço aqui humildemente, para que a gente pense a juventude de uma maneira diferente. Só um dado para a gente refletir. Na questão desemprego, por exemplo, a juventude acaba abocanhando 50% do desemprego está nos jovens. Então, de fato, se a gente não conseguir estimular a cultura, estimular o desenvolvimento de atividades para que o jovem esteja inserido na comunidade, a gente pode perder esse jovem e eu acho que isso não é a nossa intenção. Então, veio humildemente pedir o voto dos nobres pares para esse projeto. Continua a discussão. Nenhum mais dos vereadores querendo discutir o projeto está aberto para lideranças encaminhar a votação. Não havendo nenhuma manifestação de liderança, solicita ao primeiro-secretário que proceda a chamada dos vereadores e vereadoras para a votação nominal. Vereador Ana Genesini. Aprovo. Vereador Carlos Florentino. Aprovo. Vereador Assom PC. Aprovo. Vereador Flávio Bittar. Aprovo. Vereador Geraldinho Canguçu. Aprovo. Vereador Marcos Ferraz. Vereador Anil Ramos. Vereador Paulinho Palmeira. Aprovo. Vereador Robins Nunes. Vereador Rôme Acaixeira. Aprovo. Vereador Sando Rebeca. Aprovo. Vereador Valdir Barreto. Aprovo. Senhor presidente, nove vereadores aprovaram o projeto. Tendo recebido a votação unânime e favorável ao primeiro turno de votação, o projeto de lei número 70, 2018, declaro aprovado por esta casa. Está em primeira discussão o projeto de lei número 75, 2018. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra ao vereador Sando Rebeca. Bem objetivamente, providencialmente, os dois projetos acabaram entrando na mesma sessão. Então, nesse outro projeto, a ideia é instituir uma semana municipal de prevenção à violência na primeira infância. Está aqui a questão que a gente, muitas vezes, talvez até esconda, porque a grande maioria da violência contra a criança é dentro das nossas casas. Então, a justificativa primeira é fazer com que, dentro da idade de 0 a 6 anos, período tão importante para o desenvolvimento do indivíduo, no qual lança as bases fundamentais para a aprendizagem, alicerce para a vida adulta, se define nesse período, mas variam também de acordo com as características individuais, condições de vida, organização familiar, cuidados proporcionados a sistemas educacionais, etc. Então, basicamente, na primeira infância, as crianças adquirem habilidades motoras, cognitivas e de linguagem, pois é nessa fase que a criança alcança grande parte do potencial mental que terá quando adulto. É nesse período que os cuidados e as influências afetivas e socioculturais ganham um grande valor para que as crianças cresçam e se tornem pessoas também promotoras da paz. A Semana Municipal de Prevenção da Primeira Infância tem o intuito de fomentar a discussão sobre a importância da idade de 0 a 6 anos. para a formação da criança, assim como de refletir sobre o papel essencial que a qualidade afetiva aos cuidados oferecidos ao bebê e à criança na primeira infância tem no desenvolvimento futuro do indivíduo, além do que buscar a prevenção também da violência. Possibilidade também de reagir adequadamente às frustrações no desenvolvimento da cultura e da sua resolução pacífica. Então, venho aqui, humildemente, trazer também a esse tema para que a gente reflita a primeira infância, não só como aquela discussão coloca a criança na creche ou não coloca na creche, é mais do que isso. Se a gente tiver uma política pública de que a criança vai ser cuidada, você vai automaticamente cuidar dos profissionais, seja ali um cuidador, um auxiliar, um professor, você vai cuidar de uma saúde, talvez como é que o profissional médico se porta diante da primeira infância, você vai fazer com que as famílias se envolvam nesse assunto. Então, eu quero trazer para a cidade essa discussão, com toda a humildade também, peço a parceria dos nobres pares para que a gente possa aprovar essa lei. Continua a discussão. Nenhum mais, senhores vereadores, querendo discuti-lo, está aberto para lideranças encaminhar a votação. Não havendo nenhuma manifestação de lideranças, solicito ao primeiro-secretário que proceda a chamada dos vereadores e vereadoras para a votação nominal. Vereador Dano Gedezinho. Aprovo. Vereador Caio Florentino. Aprovo. Vereador Edson PC. Aprovo. Vereador Flávio Pitar. Aprovo. Vereador Geraldinho Cambossu. Aprovo. Vereador Marcos Ferraz. Vereador Nil Ramos. Vereador Paulinho Palmeira. Aprovo. Vereador Robes Nunes. Aprovo. Vereador Rui Macaxeira. Aprovo. Vereador Santo Rebeca. Aprovo. Vereador Valdir Barreto. Aprovo. Senhor presidente, 10 votos favoráveis à aprovação do projeto. Tendo recebido votação unânime e favorável em primeiro turno de votação, o projeto de lei nº 75 de 2018 declaro aprovado por esta casa. está em primeira discussão, o projeto de lei nº 1, 2019. Tem a palavra, presidente? Tem a palavra, não, vereador. Senhor presidente, vereadoras, vereadoras, público presente, imprensa, internauta e todos, uma ótima noite. Hoje está em votação o projeto de 2019, janeiro branco, de minha autoria e do vereador Rodrigo Paixão. Esse projeto é para instituir janeiro branco no Canadá Municipal de Vinhedo. O projeto visa esclarecer a sociedade sobre a importância dos cuidados com a saúde mental e emocional. Vou ler um trecho na justificativa do projeto. Campanha janeiro branco é dedicada a convidar as pessoas a pensarem sobre suas vidas, o sentido do propósito de suas vidas e a qualidade do seu relacionamento, o quanto elas conhecem sobre si mesmo, as suas emoções, seus pensamentos sobre os seus comportamentos e colocar o tema da saúde mental em máxima evidência, em nome de prevenções ao adocemento emocional e sensibilizar as mídias e as instituições sociais, públicos e privadas e os poderes constituídos públicos e privados em relação à importância do projeto estratégico, políticas públicas, recurso financeiro, espaços sociais e incentivos socioculturais empenhados. Ressalto que o projeto semelhante já foi aprovado em diversas cidades e estados, dentre eles Campinas, São Paulo, Goiânia, Belo Horizonte, Manaus, Rio Branco, Curitiba, Maringá, Maceió e nos estados de Sergipe, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Goiás e Alagoas. Dentro da importância desse projeto, quanto ao apoio de todos os nobres pares para a sua aprovação. Obrigado. Continua a discussão. Nenhum mais vereadores querendo discutir o projeto está aberto para lideranças encaminhar a votação. Não havendo nenhuma manifestação de lideranças, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos vereadores e vereadoras para a votação nominal. Vereador Ana Genezine. Aprovo. Vereador Carlos Florentino. Aprovo. Vereador S.O.P.C. Aprovo. Vereador Flávio Vittar. Aprovo. Vereador Geraldinho Canguçu. Aprovo. Vereador Marcos Ferraz. Vereador Nio Ramos. Vereador Paulinho Palmeira. Aprovo. Vereador Rubens Nunes. Aprovo. Vereador Rui Macaxeira. Aprovo. Vereador Sano Rebeca. Aprovo. Vereador Aldo de Barreto. Aprovo. Senhor presidente, votado. Dez votos favoráveis à aprovação do projeto. Tendo recebido votação unânime favorável em primeira turno de votação, o projeto de lei número 1, 2019, declaro aprovado por esta casa. Tendo recebido votação unânime favorável em primeira turno de votação, o projeto de lei número 1, 2019, vai ser tratado em lei número 1, 2019,